IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.ipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET ou também no site da TV. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis semanalmente. O IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O nosso tema de hoje é a respeito do pacifismo e o trânsito. Vamos falar então sobre a paz no trânsito, uma área da nossa vida que precisa tanto ser revisada, repensada e as pessoas, nós, motoristas, ciclistas, pedestres, que possamos repensar as nossas atitudes. O nosso convidado é o professor Paulo Batistella. O professor Paulo Batistella é doutorando na área de informática aqui na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é voluntário, professor da Conscienciologia aqui no IIPC Florianópolis e coordenador aqui do nosso Centro Educacional. Professor Paulo, uma ótima tarde. Seja bem-vindo aqui à TV Floripa. Muito bom receber você aqui novamente. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Professor Paulo, o que é o pacifismo para começo de conversa, assim, de acordo com as ideias da Conscienciologia? Eu acho interessante o que você trouxe dentro da Conscienciologia, porque o pacifismo pode ser entendido em diversos paradigmas, mas dentro da Conscienciologia a gente tem que entender que o pacifismo, quando a gente fala, quando a gente estuda, é o pacifismo que a gente chama de intraconsciencial, ou seja, ele corre dentro da própria consciência. Então, para sustentar ou para embasar esse pacifismo, a gente tem que pensar primeiro em dois neologismos que a gente tem na Conscienciologia. O primeiro é o pensene, que é o pensamento, sentimento e energia. E o segundo é o holossoma. O holo vem de um conjunto e soma vem do grego, que significa corpos. Então, é um conjunto de veículos ou de corpos de manifestação da consciência. Então, quando a gente está falando de pacificação, a gente não está falando somente de uma pacificação do corpo ou da expressão corporal da pessoa, ou da voz dela, ou da forma como ela se comunica. A gente está falando de uma pacificação que envolve os pensamentos, os sentimentos dela e as energias. Porque não adianta de nada a pessoa com aquela voz melífona de querer agradar as pessoas ou de fazer um sermão, mas as energias são totalmente bélicas, vão contra a pessoa, agressiva contra qualquer pessoa, até animal, sub-humano. Então, quando a gente estuda dentro da Conscienciologia, dentro desse paradigma que a gente diz que ele é multidimensional, a gente está estudando o pacifismo em uma profundidade maior. E outro item que é importante a gente considerar dentro do pacifismo é a questão das retrovidas da pessoa. São as vidas passadas. E essas vidas passadas, até certo ponto, elas influenciam nós hoje, porque a gente acertou e errou no passado e a gente acaba se manifestando baseado nesses erros e acertos. Então, às vezes, aquela pessoa ainda, nessa vida, ela vem com uma predisposição a, sei lá, a ser uma pessoa mais positiva. Vamos dizer assim, pela família, pelo contexto, pela sociedade onde ela nasceu, a cidade, às vezes é mais positiva. Vamos dizer, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade mais cosmopolita, mais aberta. Porém, esses traços do passado, às vezes, influenciam a pessoa em alguns determinados contextos da vida. Que, por exemplo, no trânsito, como a gente vai falar hoje, a pessoa se sente mais irritada e esses traços do passado, esses traços mais antigos, eles afloram. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, mas o cara era um pai de família, era respeitado no trabalho, ele era super carinhoso com a mulher, mas, de uma hora para outra, dentro de um trânsito, ele ficou alterado e pegou o revólver que tinha no carro e atirou. Aí, a gente tem que pensar multidimensionalmente. Porque, pô, se o cara é tão positivo, tão, vamos dizer assim, tão do bem, né, como se diz, por que ele teria uma arma no carro? Aí, essas energias de uma arma que a pessoa leva com ela, vai influenciar, vamos dizer assim, vai influenciar as consciências extrafísicas e as consciências intrafísicas. Por quê? Pensa assim, ó, se eu já tenho um objeto ali para defender como uma arma dentro do meu carro, qualquer momento que eu fique alterado ou sem lucidez, eu vou poder utilizar essa ferramenta, essa arma, para me defender. E, às vezes, ali, a pessoa pode perder a vida dela, né. Então, assim, quando a gente fala em pacifismo dentro da Conscienciologia, a gente está falando não só nessas atitudes como de a pessoa carregar essas ferramentas bélicas ou qualquer coisa. É atitudes íntimas, é mudanças de hábitos íntimos que vão ajudar a criar um relacionamento melhor com as pessoas. Agora, isso não quer dizer que na Conscienciologia todo mundo é pacífico. Não, muito pelo contrário, a gente está pesquisando esses traços, essas nossas características, seja dessa vida, mas também do passado, do nosso passadão, que às vezes não foi positivo, e trazer à tona isso, estudar ele, ver como que a gente pode melhorar. Então, é todo um processo de mudança, assim, de reciclagens, visando essa paz interior? Isso. Assim, ó, o que eu vejo em termos de reciclagem? As pessoas ainda são muito mais focadas na reciclagem da aparência dela, do carro, da, sei lá, na profissão dela. Às vezes, a mudança de setor. Às vezes, a pessoa saiu de um setor lá que ela não era tão evidenciada. Ela foi para um departamento que ela era mais exposta. Ou seja, aquilo ali já muda todo o perfil dela, a moda de agir. Não é disso que a gente está falando, da forma de disposição físico, do status. A gente está falando do mecanismo intraconsciencial, que a pessoa, às vezes, manifesta isso em várias situações do dia a dia, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau. Mas isso que é a reciclagem intraconsciencial, não é só a aparência, é a intraconsciencialidade. Uma coisa que eu busco pensar muito e refletir muito é assim, quando eu dessomar, eu não vou mudar a minha forma de manifestação. Se eu tenho atitudes agressivas, isso eu vou levar para a minha condição extrafísica, para a minha vida extrafísica. Poderias explicar o que é a questão da dessoma? Você falou quando eu dessomar, porque tem pessoas que assistem pela primeira vez. Esse é um outro neologismo da conscienciologia, que significa o quê? O descarte do corpo físico. Porque quando a gente fala em morte, as pessoas já começam a ficar com medo, ou já, ah, a morte é um negócio que eu não sei bem o que é. Quando a gente fala dentro da conscienciologia dessoma, dessoma do corpo físico, que é a primeira dessoma, a gente está considerando que existe só um rompimento desse corpo físico, mas que a continuidade, a existência da consciência, ela continua. E ela vai ter várias outras vidas. Então, quando a gente descarta esse corpo físico e passa pela dessoma, pela desativação do soma, a gente vai levar essas, vamos dizer, essas frustrações, essa agressividade. Então, é muito importante hoje, nessa vida humana, eu reciclar, aprender a dominar essa questão da pacificação, considerando tudo esse nosso passado, esses traços pessoais que a gente tem. Para quê? Porque quando eu tiver lá, por exemplo, uma projeção consciente, ou depois que eu descartei o corpo físico, eu consigo me manifestar de uma forma mais coerente, de uma forma mais lúcida. E, Paulo, a questão da paz, da pacificação, nós observamos o contraponto que é a violência, vários conflitos, guerras, conflitos nas cidades, agressões, brigas, e o trânsito é uma área que precisa de uma atenção nessa questão da reciclagem e que possamos ter posturas mais pacíficas no trânsito. Dentro das suas pesquisas, o que você vê que leva, então, você já falou um pouco na resposta anterior, quando você falou anteriormente, mas o que leva as pessoas a serem tão agressivas no trânsito? Eu vejo que tem alguns fatores aí que podem predispor a pessoa a ser mais agressiva. A gente pode começar por uma análise mais intrafísica do corpo físico, do soma. Por exemplo, às vezes, aspectos psicológicos ou emocionais da pessoa. Mas também a gente tem que considerar que o nosso corpo é instintivo. Nós viemos, o corpo físico vem evoluindo há milênios, e isso traz uma carga genética de instintividade, uma forma de atuação instintiva. Às vezes, a reação da pessoa é totalmente instintiva, é baseada naquele momento. Então, a consciência que a gente estuda na Conscienciologia, ela é muito mais que o corpo físico. Então, a gente não pode ficar à mercê dos nossos instintos. Mas existem outros fatores bem sérios também. Por exemplo, a questão das energias. Quando eu estou, por exemplo, dirigindo, eu começo a pensar. Ah, o fulano de tal me cortou no trânsito. Ah, o fulano anda devagar. Aí, às vezes, tem preconceito ainda contra a mulher. Ah, essa mulher não sabe dirigir direito, não sei o quê. Porque ela está emitindo pensamentos, sentimentos e energia. Mesmo que, às vezes, ela não verbalize, ela não fale diretamente para a pessoa. Mas ela está criando aquela entropia energética. Aí, se você pensar aqui, um trânsito, por exemplo, um trânsito parado, um congestionamento, várias pessoas começam a pensianizar contra aquela condição, então, se cria uma energia ali naquele ambiente entrópico, doentio. Então, é importante a pessoa aprender a se bloquear. Primeiro, não pensando contra as pessoas, naquele momento que você está dirigindo, mas também se bloquear energeticamente para que as energias de fora não afetem a pessoa. Mas de nada adianta ela ficar pensando nessas energias de fora se ela está lá desequilibrada, ou ela está lá buzinando, irritando outras pessoas. É interessante ver, assim, como que esse processo é contagiante, né? Às vezes, o trânsito está parado, aí você vê que tem uma pessoa que está trancando o trânsito, daí um começa a buzinar, daqui a pouco outro buzina. Aí o outro já pega e aperta na buzina e não larga. Ou seja, aquilo gera o que a gente chama de um assédio interconsciencial. Você começa a criar uma entropia nas várias pessoas que estão ali. Agora, outro fator que também influencia nessa questão, Eliane, é a questão dos assédios mesmo, as consciências extrafísicas. Às vezes, a intenção dessas consciências é realmente criar uma situação ruim para nós. E, às vezes, são companhias que estão sempre com a gente. E elas utilizam esses momentos para vampirizar. A gente chama essas consciências de conseneres, consciências energívoras. É o vampiro energético. A pessoa que morreu, ele vampiriza as pessoas porque ela tem a carência, uma falta daquela energia que ela precisa. E dentro desse tema, Paulo, tem também a questão do álcool, do uso de drogas e a direção, o que complica ainda mais, não é? É. O que eu vejo, em termos de álcool? O álcool, ele leva a gente a estados alterados de consciência. Ou seja, a gente perde a nossa lucidez na vigília física ordinária. Ou seja, nesse ambiente, nesse momento, na intrafisicalidade. A gente altera o nosso padrão. Por isso que é estado alterado de consciência. Então, o álcool, ele pode deixar a pessoa cada vez mais sem lucidez para aquela realidade. Por mais que a pessoa, ela fale, não, mas eu dou conta disso, isso não me influencia. A gente sabe que isso influencia. Até certo ponto, se a pessoa começa a ingerir álcool, ela também vai ficar mais suscetível a influências de consciências extrafísicas. Então, assim, o que a gente vê, na grande maioria das vezes, é aquele jovem que vai sair à noite para a festa, ele bebe um monte, volta para casa a beber. Às vezes, dá um acidente e a pessoa dessoma. Eu tenho um caso, recentemente, dois meses de um colega, conhecido meu, eu vi ele desde criança, eu vi ele nas festas de primos. Aí, recentemente, a gente viu lá que ele estava voltando para casa, não se sabe o que aconteceu, mas nas fotos das redes sociais, você vê o quanto que ele estava lá tirando foto com bebida, e provavelmente bebeu bastante, voltando para casa sozinho, teve um acidente e dessomou, descartou o corpo físico. Com um filho pequeno. Então, o que eu vejo? Existem muitas consciências que acabam abortando as suas vidas por causa dessa condição. Uma condição de imaturidade e de imprudência também, porque, além de ela estar fazendo mal para ela, ela pode prejudicar outras vidas, pode tirar a vida de uma família inteira. Por exemplo, às vezes, aquele caminhoneiro que usa a rebite, né, que eles falam. Poxa, às vezes o cara, ele quer dar conta lá de trazer dinheiro para casa, mas daqui a pouco ele exagera, toma esses remédios e a pessoa sofre um acidente. Mata mais um monte de gente. Então, é incoerente essas atitudes. São situações de risco, né, que as pessoas se colocam no trânsito, né. Paulo, vamos agora a um breve intervalo e na sequência continuaremos. Então, até daqui a pouco. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.ibc.org Fone 30&A Fone 3026-3135 Acesse www.ibc.org Fone 3035-3136 Fone 4026-3135 Oito 3026-3135 Acesse www.ibc.org Fone 5019-419-419-419-419-419-419-420-119-420-419-519-519-520-fs202 Amém. 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 de conflitos, violência no trânsito, mas para nós entendermos, Paulo, como é que se supera isso, poderia falar um pouco da questão da auto-pesquisa relacionada à forma como as pessoas se comportam no trânsito? É interessante, Aline, a gente trazer essa responsabilidade da auto-pesquisa, porque senão a gente vai ficar só falando dos outros e que a outra pessoa precisa ser pacífica, a outra pessoa não dirige bem, não, tem que puxar a responsabilidade para ela mesma. E a base disso é a auto-pesquisologia, que é essa ciência que a gente estuda dentro da conscienciologia para se auto-pesquisar, para se conhecer melhor. De nada vai adiantar você só fazer uma pesquisa simplesmente pessoal, sem um paradigma multidimensional. Você sempre precisa ter uma auto-pesquisa baseada na multidimensionalidade. Então, considerar as energias, o corpo físico, mas também as projeções conscientes. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa está voltando para casa, teve um momento de mais estresse lá no trânsito, chegou em casa. Ela sente ali que as energias, ela não conseguiu desassimilar, ainda ficou com alguma irritação. Aí o que ela pode estar fazendo, por exemplo? Pode estar trabalhando com estado vibracional. O que é o estado vibracional? Ele é uma condição, trabalha com o corpo energético, que é o corpo das energias. Você vai vibrar todo esse corpo, vai criar um equilíbrio, uma homeostase desse corpo energético. Uma defesa energética? Uma defesa energética, um encapsulamento energético. E para chegar nesse estado vibracional, a pessoa vai circular as energias do alto da cabeça aos pés. Sem precisar imaginar, sem precisar, sei lá, pensar em alguma coisa, usar a respiração, apenas prestando atenção no corpo. Com o passar do tempo, ela vai sentindo as energias circularem. Até o momento que ela circula com o maior nível de ativação dessas energias, e que ela sente todo o corpo vibrando. Agora, vamos dizer assim, mesmo trabalhando com a energia, ela sente que não consegue desassimilar isso. Então, ela vai ter que prestar atenção nos pensamentos dela. E aí ela vai ver que tipo de pensamento ainda tem. Ah, estou com raiva da pessoa. Então, a primeira coisa é mudar essa forma de pensar. Começar a perdoar a pessoa. Aí ela vai ter que reconstruir toda a forma de pensar, para isso também influenciar nas energias. E às vezes a pessoa já entra no carro, em algum veículo de transporte, já pensando mal de alguém, ou chateado com alguma outra situação. E imagino que leve isso para o trânsito, né Paulo? Isso. Isso é um efeito de bola de neve, né? Cada vez ele vai aumentando mais. Se a pessoa não desassimila as energias, se ela não realiza as reciclagens íntimas no dia a dia, ela vai cada vez mais ficar sufocada com essas condições. Agora, por exemplo, outra forma, outra ferramenta para ajudar a pessoa a entender mais essa questão da assimilação, de como ela atua no trânsito. Por exemplo, ela pode aplicar uma técnica projetiva em casa. Por exemplo, deita num colchonete, durante lá 90 minutos, trabalha com energia com o foco de sair do corpo. Às vezes ela vai ter uma projeção consciente e vai ver que aquela irritação que ela está sentindo é muito mais dela do que de uma consciência extrafísica. E ela está vendo por ela mesma. Ela saiu do corpo e está vendo que não existe nenhuma consciência extrafísica, que não tem nada. É ela que está com aquela condição de pensar mal. Paulo, e na medida em que a pessoa vai reciclando, vai superando esses comportamentos mais bélicos, mais agressivos no trânsito, ela vai caminhando para uma direção defensiva, poderíamos falar assim? É, o que eu vejo? A direção defensiva, ela está muito relacionada com a preocupação com o outro. O que a gente está falando muito aqui é da pessoa que ainda está irritada, angustiada, com raiva, mas ela está ainda com foco só nela. A direção defensiva é quando você pensa no pedestre, no ciclista. Recentemente a gente teve aí nas redes sociais um ciclista brigando com o motorista de ônibus, andando no meio da rua, do asfalto. Assim, é uma imprudência. Então, poxa, às vezes é muito melhor você abrir mão, deixar a pessoa lá que está, mesmo que ela esteja errada, você abre mão, deixa ela seguir em frente, mas você se mantém bem para se sentir, vamos dizer assim, mais lúcido, não entrar na onda daquela discussão e às vezes não causar um acidente. E um outro aspecto também para considerar é a questão do motociclista, né? É, o que a gente vê nessa questão do motociclismo? As pessoas defendem muito. Não, porque é um transporte rápido, que a gente vai para qualquer lugar, é barato em termos de gasolina. Porém, a gente vê aí nas estatísticas. Por exemplo, saiu no Diário Catarinense, em maio desse ano, 2014, que cerca de 60% dos atendimentos em hospitais estão relacionados a algum acontecimento, um acidente com um motociclista. Então, a chance de um motociclista se machucar é muito grande. É muito grande. E as pessoas ainda exaltam muito essa condição, mas, por outro lado, elas ficam muito expostas. E isso não se fala. Quando tem muito acidente de moto, as pessoas não falam muito sobre isso. E os hospitais estão cheios, né? E assim, ó, eles ficam bravos quando a gente fala desses assuntos. Em alguns cursos que a gente tem no Instituto, a gente fala muito sobre isso, porque é muito mais importante você ter uma integridade física do que de uma bobeira, às vezes não de você, mas de uma outra pessoa sofrer um acidente de moto. Então, a gente cria muita discussão lá nos cursos, porque às vezes a pessoa não quer abrir mão dessa facilidade, mas ela não vê esse lado da estatística, que 60% é muita coisa. Agora, Paulo, falando em cursos no IPC, tem um curso próprio sobre a questão da paz agora. Poderias falar, começa quando, onde que vai ser? Sim. A gente tem um curso iniciando, que é o Pacifismologia. É um curso que está sendo lançado agora no segundo semestre de 2014 no Instituto, como um todo, internacionalmente. Em outros centros educacionais está sendo lançado também esse curso. Ele é um curso que foca nessa pacificação íntima. Então, é você trabalhar intraconsciencialmente para depois pensar na pacificação das outras pessoas. Então, você vai dar o seu exemplo primeiro. O curso tem 20 aulas. Cada aula tem duas horas e meia de duração. Dentro dessas duas horas e meia, duas horas de teoria e meia hora de trabalho energético. Como eu falei, de circular as energias, instalar o estado vibracional. Mas a gente também tem nesse curso três laboratórios. E um laboratório é sobre pacificação. Então, ele é um curso que é diferente. Por exemplo, não é como um curso de projeciologia que a gente tem, que a gente foca mais nos fenômenos. Esse curso, Pacifismo, a gente vai utilizar os fenômenos para se entender melhor, para se reciclar mais e realizar mudanças sérias na vida. O que eu percebo, assim, nesse curso, em termos de energia, é que ele é um curso que tem muita energia, é uma energia forte, mas ele não é uma energia que força a barra com a pessoa. Ele não é uma energia agressiva. Você sente que é uma energia forte, mas você se sente bem com essa energia. Foi essa a energia que eu percebi do curso ocorrendo agora aqui no Centro Educacional de Florianópolis. E para estudar a paz nesse curso, se estuda também a questão da guerra, dos conflitos, né? Sim, a gente vai ter aulas específicas sobre a guerra e o pós-guerra. Na verdade, a base desse curso não é só a paz, são as consciências bélicas, a gente chama de consbel. O que é o consbel? É a consciência belicista, que ela tem na sua raiz, essa raiz do passado dela, a agressividade, o combate. Ela gosta de briga. É, ela gosta e às vezes ela está nessa vida, só que ela já deixou esse passado para trás. Mas ainda traz os traços desse resquício bélico dela. Então, esse é o curso. É o curso que a gente vai estudar essas personalidades. E se a gente pensar em termos de pós-guerras, pega a Segunda Guerra Mundial, ainda existem muitas consciências extrafísicas que ainda estão lá dessomadas, que descartaram o corpo físico, sem saber que morreram, ainda numa condição de guerra, achando que ainda estão em guerra. Esse curso, o Pacifismologia, ele vai começar agora dia 9 de setembro. Vai ser terças e quintas à noite. A gente convida aí todo mundo para comparecer ali no Centro Educacional de Florianópolis, que fica aqui na Avenida Rio Branco, no edifício Maxins, é o sexto andar, para entender melhor o curso, perguntar. Eu acho que vale a pena também participar das palestras que a gente tem toda sexta-feira, porque a pessoa vai entendendo melhor o que é esse paradigma que a gente estuda, como que ele funciona, e até para ver se ela se sintoniza, ou se ela se afiniza com esse curso. O que eu vejo, assim, dentro dos alunos que a gente está contactando, tem muitos alunos que eles ficam mais irritados só porque a gente liga com esse pensene, pensamento, sentimento, energia, da pacificação, parece que fica mais evidente a reação dos alunos e das pessoas. E o bacana da Conscienciologia é que a gente também não está com foco só nas outras pessoas, a gente também está com foco na nossa abordagem, na nossa manifestação. E aí gera as reciclagens, porque você começa a ter um cabedal de experiências que você começa a ver que você está errando, e aí você, pô, não, chega de errado. É que aí começa a levantar poeira, né, Paulo? Isso. E assim, além desse curso Pacifismo que inicia em Florianópolis, já iniciou em Blumenau, e também vai ter em Criciúma, né? E poderia falar também sobre as palestras que acontecem essa semana? Isso. Nessa semana, agora, hoje, né, quarta-feira, dia 27, de agosto, a gente vai ter na Universidade Federal de Santa Catarina uma palestra sobre projeção consciente. O tema, você já teve a sensação de estar fora do corpo? Eu já tive, garanto que você já teve. Não sei se o telespectador também teve, mas sempre tive essa percepção. E nessa palestra, a gente vai falar sobre esse assunto, vai ser realizado na biblioteca, né, no salão... O Vitório Elkering. Isso. No salão lá da Biblioteca Central. E a gente convida todos a participarem dessa palestra. Ok. E na sexta-feira, agora, no IPC, tem palestra também 19h30, né, Paulo? Paulo, muito obrigada, né, pelas palavras, as ideias aí sobre o pacifismo, os exemplos. E você é convidado a vir aqui mais vezes. Obrigado, Eliane. Até a próxima. Agradecemos também a você, que acompanha semanalmente a participação do IPC Florianópolis na TV Floripa. A equipe aqui da TV também que nos recebe. E até a próxima semana com um assunto também do seu interesse. Até mais. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.ipc.org.